Tira a mão do chão! Eu não sei se tem um chão que dá um bagulho... Três palmas! Eu vou chamar você, eu não senti as duas pra curar nada! Tira a mão de mim! Oh, velho! Isso é racismo, velho! Você percebeu que eu sou um acertinho, mas essa palma aqui, velho! Começou! Foi, foi, foi! Peraí, foi! Carinha, carinha! Silêncio no chão! Foi! Silêncio! Foi! Ei, Curizão, Amedonha! Diretamente de Lindolfo, Collor, Rio Grande do Sul! Show de bandas pra vocês desfrutarem! E pra iniciar, Maurício! Vem, cuida de mim! Não aguento mais ficar nessa cidade tão sozinho! Eu preciso do seu beijo, seu abraço e seu carinho! Mais um brilho para amenizar a dor dessa saudade! Vem, cuida de mim! Vem, cuida de mim! Sem você cantar segundo representa a eternidade! Vem, cuida de mim! E o show continua agora com vocês, César Moreno! Vai! Fantasia, Iona! César Moreno! Segue a vida com o outro pensando em mim! Oi, Curiça! Se eu vou como outra na vida pensando em ti! Saiba que eu te quero! Eu forro de saudade de você aqui! E com vocês agora, meu xará, Felipe! Ai, ferrou! Saí dando voada, fui quebrando tudo! Você não só traiu, mas destruiu meu mundo! Que estava a dor em suas mãos! Ai, ferrou! Você vai vir pra ir com um amigo meu! Não sabe o quanto isso me doeu! Mas se precisar, eu te perdoo! Ai, ferrou! Mas, gurizada, o negócio é o seguinte! O show continua! E agora, com vocês, Richard Garcia! E lá vou eu me afogar de novo Nessa recaída Lutando pra encontrar uma saída Assim eu vou bebendo pra esquecer Você, você, você E lá vou eu me afogar de novo Nessa madrugada Já são três meia dúzia de gelada Já que a mar tá difícil Então eu vou beber Liga aí! Liga aí! Vem pro bar, né? Turizada, meu nome é o negócio Aqui continua! E agora, com vocês, Maurício Lima! Uou! Bora cantar junto aí, gente! Do luxo pro lixo, da casa pra rua Do uísque pra pinga, pra vida noturna Gerando a cerveja, o cigarro voante Cruzou nos anônimos mais integrantes Do luxo pro lixo, o corpo passado Tá tocando sujo pelo mal rapado Amor mal resolviu Revoluciona pecado Ei, 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 ei É isso aí, Curitale, eu tô aí agora quase finalizando Com vocês, Satir Aô, Brasil! Segura! Eu mereço, eu mereço o mais carinho de você Não é jogo, não é jogo Meu amor é pra valer Eu mereço, eu mereço o mais carinho de você Não é jogo, não é jogo O meu amor é pra você É isso aí, Curitada Medonha Compartilhe o máximo que puder nesse vídeo Pra mostrar o que o Sul tem de melhor Feito! Feito! Esse, esse aqui É Felipe Pires O cara apaixonado pelas bandas E que a gente tem que defender a bandeira Desse cara aí, ó Vai, Felipe! Será? Feito, Felipe!